Desde bem pequenininho eu já era inclinado Pra mim ser um boiadeiro sempre fui apaixonado Montava cavalo em pelo pra correr atrás do gado Quintava o setino longo de um pagão desareado Escondido do papai se não era castigado Se a mamãe percebesse o castigo era dobrar Quando chegava da escola fazia minha lição Depois fugia de casa com meu lacinho na mão Descia pro bebedor pra esperar a criação Eu ia treinar no laço pra seguir a profissão Pegava mistiço a unha no meio do caboeirão Muitas vezes me machuquei nunca dei demonstração Minha infância foi passando, já era um moço formado Chamei papai e mamãe e falei bem declarado Eu vou ser um boiadeiro, conhecer todos os estados Mamãe disse que queria que eu fosse um doutor formado Mas já que você não quer, não vai ser contrariado É uma vida muito bruta, meu filho, tome cuidado Reúne toda a boiada e fechei no mangueirão Minha mãe passou no meio trazendo café pros peão Um boi vício na velha retalhou meu coração Meu laço estava distante do alcance da minha mão Não deu tempo de laçar, mas dei um pulo de lhão Saltei na esguampa do boi, rolemos dois pelo chão Minha mãe viu com seus olhos o boi preso no meu braço Aquilo serviu de prova pra mostrar que eu não fracasso Soltei o gado na estrada, o berrante cortou o espaço Eu saí todo garboso no longo do meu picaço E com a mão pro papai que estava lá no terraço Minha mãe ficou rezando pra Deus guiar os meus pais Minha mãe foi fechada, mas dei um pulo de lhão Minha mãe foi fechada, mas dei um pulo de lhão Minha mãe foi fechada, mas dei um pulo de lhão Minha mãe foi fechada, mas dei um pulo de lhão